No comentário de hoje, quero falar sobre a arte de contar histórias e causos e a sua importância para a preservação da memória e para a formação de leitores. Essa prática está se extinguindo e deixando um vácuo nas relações familiares, na cultura e na história dos povos. Está adormecendo nesses tempos atuais, onde as tecnologias estão tomando pouco a pouco o tempo das famílias, que já não têm tempo para conversar, contar seus causos, repassar experiências, etc. Todas as histórias vividas são preservadas quando contadas. Além disso, aprende-se muito sobre mitos, lendas, crendices, causos de assombração, provérbios, trava-línguas, o que é o que é, e nas rodas de convertos descontraídas, no seio familiar ou nas reuniões com parentes e amigos. Esses causos e histórias passadas oralmente são um rico material didático e influenciam na aprendizagem das crianças e jovens que estão delimitando sua atuação na sociedade. Essa cultura passada de boca em boca é aprazível e desperta curiosidade naqueles que participam desses momentos, onde escutar é um canal de aprendizagem. Já não existem mais candeeiros e fogões a lenha, que apelavam para que toda a família se reunisse, aproveitando o calor do fogo, nas noites frias de inverno, e ao mesmo tempo ensinando e aprendendo com os causos contados pelos mais velhos e mais experientes. Mas isso não impede que se busque outras maneiras de promover essas reuniões, esses momentos de integração e lazer. Essa prática também pode ser adotada pelas escolas que se ocupam em repassar a cultura e a história do povo da sua região. Momentos de incentivar e valorizar o conhecimento passado oralmente e promover a escrita e a leitura a partir daquilo que ouviram. Para isso, sugiro trazer para dentro das escolas pais, avós, pessoas mais experientes para contar o que aprenderam durante suas vidas no campo da literatura oral. Então, fica a dica. Por ora era isso e até o próximo encontro.